Já falei aqui que o cenário é provisório, o sexto round vai mudar radicalmente nas próximas semanas? Bom, é só para lembrar. Indo direto para o assunto do dia, mesmo sendo o número 6 do mundo até 70 quilos e coletando 7 vitórias consecutivas, o melhor que Charles Dubronx conseguiu foi o iraniano radicado nos Estados Unidos, Beneil Dariush, número 11 na lista. Reclamei para burro aqui no canal, porque além de alto risco e zero recompensa, afinal o brasileiro não teria como se mover no ranking, o encaixe técnico ainda era dos piores para o Charlinho. Até citei que pegar o Islã Makachev no UFC 254 de Habib Nurmagomedov vs Justin Gaeth era mais jogo para ele. Acontece que duas notícias jogaram tudo isso por terra, e a sensação de pesar que muita gente nutria pelo cara, que nadava, nadava e não saía do mesmo lugar, virou esperança. Isso porque, um, Charles Dubronx deixou a luta no dia 3 de outubro, quem anunciou isso foi o próprio Beneil Dariush nas redes sociais. Inclusive o também brasileiro Carlos Diego Ferreira, o oitavo no ranking, que perdeu a invencibilidade para o próprio Beneil Dariush em 2014, disse que topa substituir Charles mesmo com pouco tempo de preparo para tentar se vingar do cara. E dois, ontem a ESPN conversou com Dustin Poirier e o Diamante disse o seguinte, esqueçam a luta com Tony Ferguson no UFC 254, ela morreu. O representante da American Top Team deixou claro que pretende ser valorizado pela empresa daqui pra frente, especialmente numa luta contra o bicho papão. E a bolsa de 150 mil dólares para lutar mais 150 mil dólares em caso de vitória, que ele recebeu contra o Dan Hooker, não fecha mais a conta. Claro, o motivo pelo qual Charles não vai trabalhar no início de outubro são problemas pessoais, e a extensão desses problemas faz toda a diferença. Mas conversei com o repórter Guilherme Cruz, do site MMA Fighting, que deu essa informação. E ele disse que pelo que escutou com suas fontes, não tem pinta de ser nada grave, que provavelmente Charles estará de volta no final de 2020. Sendo assim, Poirier e Ferguson estão descompromissados, e uma vitória sobre qualquer um dos dois rende o tão sonhado tarot shot para o brasileiro. Existe a chance de Dana White voltar atrás e resolver pagar o que os americanos pedem? Sim, existe. Mas no momento, o destino está sorrindo para o brasileiro, que está a uma ligação da maior oportunidade em 12 anos de carreira. Como o litígio é com Poirier, a lógica então indica que a equação com o Tony Ferguson é mais simples. Imaginem então, por exemplo, Tony Ferguson vs Charles Dubronx em novembro. Só para adicionar, no Twitter recebi um print de um usuário chamado Marcos, que trocou directs com o Charles Dubronx no Instagram, dizendo para ele pedir o Poirier. E a resposta foi a seguinte, abre aspas. Eu vi e estamos tentando. Será que o Poirier topa receber a mesma coisa para enfrentar o Charles, mas não o Ferguson? Não sei se faria muita lógica. Hoje, Ferguson vs McGregor ainda é uma luta dos sonhos, mas não está também com o cara que o irlandês vai topar. Portanto, insisto, Ferguson vs Charles Dubronx me parece a luta mais fácil. Mas independente de quem seja, Poirier ou Ferguson, já é certo que a próxima rodada será a luta mais difícil da vida do Charles. Porque se eles não têm o mesmo nível de jiu-jitsu do brasileiro, os dois são faixas pretas bons o suficiente para sobreviverem. Em quase 10 anos, Poirier só sucumbiu à pressão e à pujança do campeão Habib Nurmagomedov, e Tony Ferguson nunca foi finalizado no Ultimate. Isso me leva a crer que em algum ponto, ou em boa parte da luta, Charles terá que trocar com os dois. E aí, por mais que tenha progredido bastante no setor nos últimos anos, na teoria o brasileiro estará em desvantagem, principalmente contra o Poirier. Se for uma luta de 5 rounds, então piora, porque os americanos são máquinas de cardio, muito acostumados com 5 rounds de caos, e o brasileiro nunca fez mais de 3. Tem aquele ditado popular, né? Cuidado com o que você deseja, mas um lutador de MMA que almeja ser o melhor do mundo, perto do topo, não pode pensar assim. Essa parece ser a grande janela de oportunidade da carreira do Charles, e ele tem que matar no peito, ir pra cima destemido e soltar o jogo. Então que venha Dustin Poirier ou Tony Ferguson, porque agora nada mais faz sentido. E como sempre, pessoal, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham que o futuro reserva pro Charles? E qual é o melhor encaixe pra ele? Dustin Poirier ou Tony Ferguson? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Hoje, às 23 horas, ao vivo na tela da ESPN Brasil, eu estarei comentando o belator Phil Davis vs. Lioto Machida, a revanche do wrestler americano com o karateka brasileiro. Eu comento, o Arya Guiar narra, e a gente conta com a audiência de vocês. E ontem aqui no canal do Sexto Round, eu falei de Kelvin Gaston, que tomou vergonha na cara, e de repente agora, vindo de três derrotas consecutivas, a sua carreira decola. Vocês conferem tudo clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, e até a próxima.